Amigos na marca do pênalti, amanhã, quarta-feira às 11 horas da manhã, no Estádio Nacional Mané Garrincha, teremos um confronto entre o sexto colocado capital contra o Real Brasília, o terceiro colocado. Clécio, volante, e o Wellington, meia atacante do capital, fala sobre esse momento, esse retorno do Candangão e também esse confronto em especial no Matamar. Estamos trabalhando há quase 55 dias, todos focados, todos determinados, para chegar no dia de quarta-feira e a gente fazer um grande empenho. A equipe está bem determinada, a equipe está bem focada no nosso objetivo, sabemos já o que temos que fazer e que Deus nos abençoe e nos proteja daqui para frente. Mais longo aí, a gente se apresentou, acho que fazemos 50 dias que a gente vem treinando, então a expectativa é muito grande, o time está bem preparado e vamos buscar, a gente sabe que esse jogo já é de extrema importância.